E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. Hoje, aqui na cidade de Tuverava, interior de São Paulo, estou aqui na antiga estação ferroviária da cidade. Nem cheguei, já fui bem recebido aqui. Três cachorros aqui. Aqui é a antiga estação ferroviária da cidade. Contar um pouco da história dela para vocês. Ela fica aqui ao final da Avenida Doutor José Aníbal Soares de Oliveira. Aqui atrás do Cristo. É a Avenida do Cristo. Vamos chegando ali para a gente mostrar a estação. Contar as histórias da estação aqui. As informações. Alguns dados que eu encontrei. Aqui é um lugar bem afastado já. É zona industrial da cidade. Muitos pedaços de vagões abandonados. Carrocerias de caminhão. Vamos chegando aqui para a gente mostrar mais detalhes aqui. Aqui o pátio, né? Algumas indústrias aqui no entorno. Galpões, armazéns. E aqui a antiga estação ferroviária de Tuverava. Essa estação é uma estação mojiana. É uma estação da Companhia Mojiana de Estradas de Ferro. Foi da Mojiana entre 1903 e 1971. Então aí, um longo período aqui. Até 1971 foi da Mojiana. E depois, entre os anos de 1971 e 1998, foi da FEPASA. O ano de inauguração aqui da estação é o dia de inauguração. Primeiro de agosto, 1 de 8 de 1903. Uma estação aí caminhando já passou 120 anos de história. E o prédio ainda de pé. Andar aqui pela plataforma. É um local bem vazio, né? Nada, tudo abandonado para cá. Só o setor industrial mesmo. Algumas indústrias para esse setor aqui da cidade. Essa estação foi desativada em 1979. Então já há muitos anos desativadas, né? Aqui, depois de 1979, virou só um desvio industrial mesmo, né? Para vir carregar alguma coisa. Porque tem a nova linha aqui, né? A nova linha é onde tem a estação nova. É a nova variante de Tuverava. É, o prédio está bem modificado mesmo. Todas as portas e janelas foram fechadas. A nova estação fica uns 2, 3 quilômetros adiante aqui. Uns 2 quilômetros adiante. É a antiga estação ferroviária aqui de Tuverava. Muita história para contar, né? Quem conhece aí, deixa nos comentários. Alguns vagões abandonados. Ali adiante, o viaduto de acesso à cidade. Ali da entrada do pórtico da cidade. Tem um viaduto ali adiante. Um setor bem industrial mesmo aqui. Tudo muito calmo. Domingo de manhã. Pouco mais de 7 horas da manhã aqui. O dia só começando aqui num domingo. Aqui atrás, escritórios, né? Provavelmente alguma coisa industrial ou da própria ferrovia. Olha um prédio bem grande aqui. Quem é de Tuverava aí deixa nos comentários. O que que era aqui nessa torre, nesse prédio. Provavelmente lá do alto dá para ver a vista da cidade toda. E aqui no fundo, uma casinha da Vila Ferroviária. Não sei se ainda tem gente morando. Tem um ar-condicionado ali. Provavelmente tem uso sim. Uma casinha da Vila Ferroviária. Deixei nos comentários aí, quem souber. Mas ainda com a arquitetura mogiana preservada. É, bastante história para contar aqui de Tuverava, hein? Essa estação aqui. Deve ter bastante história aqui. Deixa um like aí pelo vídeo. Se inscreva no canal. Conte-nos alguma história, algum caos dessa estação. Do uso aqui. Você que já pegou trem aqui. Quando conheceu a estação ativa. Deixa aí nos comentários. Para compartilhar aí a informação. Para enriquecer o vídeo. Compartilha essas imagens com os amigos. Pessoal de Tuverava. O pessoal que já esteve aqui na estação. Deixa aí nos comentários. Continue acompanhando aqui para mais vídeos de Tuverava. E toda a região. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal